Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso projeto aqui do mini ônibus E chegou o grande dia, vamos andar! Que loucura! Ele não quer injetar, só fogo do vinho lá e vai cabelinho Achei que você era mecânico? Não, não, só ajuda a funcionar Vai! Só colocar na boca ali que funciona Vai ter que ir jogando a gasolina e eu não Trabalheira E aí Lucas! Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem O Felipe tá fazendo o nosso serviço hoje de partida Parou na lenta! Parou! O Leone é o cara! MacGyver! É! Vai dar a areia de novo, salvando Olha o tanque aqui agora Luquim! Vai mano! Vai ter que ser! Por enquanto! Por enquanto! Você não revisou o tanque? Aconteceu? Não sei o que aconteceu! 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 Eu vou levar o capu e depois eu devolvo ela Aí Felipe! Vai lá! Vai! Pega até sem bateria! Bora! Pega até sem bateria! Ah! É porque saiu o polo aqui! Não vai! Não vai não! Pera aí! Tem um negócio pra bater aí! Pega uma pedra aqui ó! Ei! Sabe que eu falei que não precisava de bateria mas saiu o polo de bateria! Eu puxei e saiu! Vou explicar pra galera aí que dessa vez eu vou dirigir porque o caminhão do meu tempo nem deu É! Tem muita gente que não andou! O Felipe vai andar primeiro! Primeiro a andar! E aí Kelly! O Kelly tá aqui vendo lá esse colega meu! Bora! Cuidado que ele ia ser bem baixo! Vamos testar o teto solar? Pode ir assim não vai falar aí! Vai não pode ir! Boa senhora! Eita! Fala Henrique! Fala! Vai! 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 Descolou aqui ó! Imaginei que ia acontecer isso! Por causa que ela está muito quente! E essa cola não pode com sol! Vai lá! Vai dar um jeito lá em casa! Vai! Olha a janela! E aí! Uhul! Motorista fica no meio do ônibus cara que loucura! E aí! Descolou! O sol tá muito quente! Abriu a janela! Melhor né cara! Entrou no arzinho! Tá gostoso! E o motorista fica no meio do ônibus! Diferente! Diferente! Ainda vai colar o vidro agora! Beleza! Dupla face! Eita Luquinha da miarreira! Mas ficou bonito hein cara! Olha ele! Que da hora! Ah! Merece o like de vocês hein pessoal! Olha lá a luz de freio! Uhul! Quer carona? Dá carona pro Henrique? Vamos galera! Vamos dar uma carona pro Henrique aí cara! Tu vai ficar andando até lá embaixo? Quer uma carona aí Henrique? Chega aí! Tu dá uma carona aí! Olha aqui ó! De piso ó! Olha em qualquer horário lá na empresa! 15 real! Não não! É rapidinho! 15 real! Segura! Não pode isso aqui no busão! Segura meu Guaraná por favor! Chega carnavalho e vem! Dá mais uma chegadinha! Aê! Pô! Vou sentar aqui com você aqui viu! Qual que é seu nome? Quebra! Quebra! Você veio aqui no busão andar também? Quebra! Ante passageiro? Já tem três! Nós vai ter que pegar mais motorista! Tem mais jeito motorista! Só vai pegar! Aê! Quebra! Ah Maria lá! Quer entrar? Chega mais! Essa carona não pode! Então fecha então! Entra aí! Vamos! Como assim o passageiro arregou? Não quiseram! Acho que é por causa do valor! É muita rota! Não, cara! Olha! Fala, assis! Caramba! Fala! Fala! Fala!" Fala... O obrigado amigo! Valeuzão mesmo! Obrigado! Daí é trabalho! Vai! Um dia de princesa, Luquinha. Aí você vê, merece, né? Eita. A Bruna não tá dando um talento, né, Bruna? O que que é isso? Tremendo? Tremendo. Que isso? Primeiro dia de passeio. Muita gente aqui, né, cara? É, tem que levar o pessoal no destino certo aqui. A galera é foda, mano. Ele me pegou aqui surpreso. Vem aí, eu espero lá. Uau! Fio, fio! Não tem? É, eu não sinto aqui. É demais. Tem carro social, acho que eu ponho? Põe, é. Pega lá, mãe, pra nós. Não, você é moderno, vai sim. Não, eu sou mais novo. Tá caro furado, Lequinha. A firma permite. Agora tem pra cá, né, Henrique? Agora pode andar. É o caminho, tá? E aí, eu sou mais novo. Se inscreva no canal. 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 E aí... E aí, Mari, gostou? Nossa, velho, muito bom. Gostou? Ela tá me espremindo. Gostaram? Muito bom, velho. Sério, muito legal. E aí, Bruno. É emocionante. É emocionante. É emocionante. Top. Top. Gostou, amor? Ó, amei. Lá dentro é forte as emoções. Vai lá pra você ver. É muito bom. E aí, gente. E aí... E aí, amor, amor, amor... E aí... E aí... Agora eu vou tio Luca. Vai, vamo bora. Vamo ver como é que entra aqui. É aqui que põe um dinheiro? É. Dá um dinheirinho. Dá um dinheirinho. É dinheiro aí de mentira, Luque. Cadê o restante um pouco? Tá vindo aí. Bora, quem vai? Olha o busão do tio Luca. O busão tá lotado. O pneu, o que passa muito baixo. O pneu tá pegando aqui? Tá pegando um pouco. Tá caindo ali ó, tá caindo. O quê? O que seria esse barulho, Luca? Tô pegando um pneu no pé ali. Ah. Põe lá e corta. Já vimos que não pode ser tão rebaixado aí. É, tem que ser mais alto. Tô pegando um pneu no pé ali. Tô pegando ali ó, Tens. Tô pegando ali ó. Tô pegando ali ó. É toda hora. Tens. Tens. E aí galera, paramos ele aqui pra gente dar uma descansada Eu gostei muito de dirigir, a gente foi até lá em cima Leveu uma galera, nem consegui contar quantas pessoas que tinha Tinha bastante gente, até que aguentou bem o peso Felipe dirigiu, o que você achou? Muito bom Gostou? Cor do céu O Felipe é o que mais tá com pão no carro, né? Não, eu já fui devagarzinho Tinha muita gente, né? Tinha pessoas menores Quantas pessoas que cobraram, velho? Não lembro Será que é de 25, eu acho A segunda volta tinha que ter filmado Porque eu tava ali de cima olhando E tava saindo gente Agora acabou Isso aí é mais um Agora acabou Isso aí é mais um Tá eu e mais um tanto de gente aqui, ó Tá o Jão, o Mari, o Leandro Acho que eu entendi um pouco Entendeu? Mas você já é a terceira vez que você tá andando? Eu achei O que você tá achando, Manu? Tá legal? Tá gostando? Tá gostando ou não? Mais ou menos Já é a terceira vez que você tá andando? É Só ir dar uma acelerada É 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 Música Música Quero agradecer aí aos patrocinadores, a loja do Mecânico que sempre apoiou O Desmancha Tomogi também que ajudou bastante Vou deixar tudo sobre eles aqui na descrição Pra quem quiser dar uma olhada, tem o meu cupom de desconto Na loja também, queria agradecer também a todo mundo Que esteve aqui, andou comigo, tava muito da hora Agradecer ao padre Dayano Leone que ligou esse carro Quantas vezes Felipe? Umas 10 vezes Ah galera, lembrando Próximo projeto, mini lance Já vamos começar no próximo vídeo, então se você não é inscrito Se inscreva pra gente começar Arruma 100k também, tudo bom demais galera Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui E valeu! Música 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 Música